O coração bate-me ainda, mas não posso chamar vida A esta inércia, a tu punhal de dor, que me envolvou o destino A terra não é mais um lar, é apenas um lugar que o desconforto de sempre E uma subidão cada vez mais cruel e sem ficar à vista Continuo, pois, a olhar no sol, a ver a lança das manchas negras Que se adoram nas antigas pranhas de luz e do risco de cantar Música Música As histórias do passado Surgei nítidas, que inquieta dupe Trazendo com elas a valorosa saudade Do tanto que ficou por fazer Olho em volta, com falta de ar A dar folga ao aperto de minha sola Mas as paredes fibradas do luta Fletem para a colinha Queria tanto morrer em paz Entre os braços da minha armada Mas deram-lá apenas restos memórias E o vacio da ausência Continuo, pois, a olhar no sol A ver a lança das manchas negras Nas antigas pranhas de luz E desiste-me sentir A ver a lança das manchas negras 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 Não quero mais chover 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 Eu volto O triturar Exausto Por máquinas infernais Trás de novo Trás de novo Minha Fábrica Preciso de construção Minha Pusina 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 Não encontro Amor em mim A mulher mais mágoa Tanto cavalo na raiva E o noixo A minha condição Enxuvalhado no trabalho Maltratado na doença Humilhado no salário Aventado na dignidade Resta-me o cuco Não está-me E ainda menos Para amar Resta-me o cuco Não está-me o cuco E ainda menos Resta-me o cuco Resta-me o cuco Não está-me o cuco Não está-me o cuco O cuco O cuco O cuco O cuco O cuco E ainda menos E ainda menos E boxe Do suicidio Libertenos Do vida E boxe Do suicidio Libertenos Do suicidio Do suicidio Libertenos Do suicidio Do suicidio Do suicidio Libertenos Do suicidio Do suicidio Do suicidio Do suicidio Hope O que está acontecendo? Abre-se! 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 Tu disseste que eu sou de ganhar um discrito. Eu disse a mensagem das maçãs batidais revela-me segredos e saudáveis. Tu disseste Sentir a raia que o avalçou-se por a luz Eu disse Eu ouvi-lo O que nos veio e quer dizer Tu disseste Tu vai já ter o medo Muito medo Recusar o mal que a gemela A transpôr-me minha raporta Eu disse Eu disse O que o avalçou-se por a luz Tu a rádio Que o susto é a fábora Tu disseste Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Tu disseste Eu disse Eu disse O que é que isso passa Tu disseste Eu disse Mas o que é que isso passa O que é que isso passa Tu disseste Eu disse Procure o símbolo da vida Às vezes Vê-se encontrá-lo Não bater de ases Um amor Para o filho pelo vento Não pescar meu pé Escrevo pais O que é que isso passa A tentar a ficção Depois Quem pergunto O que é que isso passa Eu vou buscar Eu disse Eu Não faço Quatro horas Vou pegar Com uma beija Na parede E disseste E no que sentiste Essa beija Lestrar As tuas formas De pautar Quase Sentiu Eu disse Não A beija Continua no mesmo Sítio Eu continuo Olhando para ela E não se passa Nada O que é que isso Deste É que isso A mancha A lastra Que liberta-te do corpo E toda a conta de ti Tu É que não vês O que é que isso Deste O que é que isso Interessa Tu disseste Nada E eu disse O que é que isso Interessa Tu disseste Nada E eu disse O que é que isso Interessa Tu disseste Nada E eu disse Mas o que é que isso Interessa Tu disseste Nada E eu disse O que é que isso Interessa Tô de serstas E eu disse O que a gente sentiu Tô de serstas E eu disse O que a gente sentiu Tô de serstas Tô de serstas E eu disse Eu disse O que é que se interessa Tu disseste Nada Eu disse Mas o que é que se interessa Tu disseste Eu disse O que é que se interessa O que é que se interessa Que tem grande televisão Abaixo do som Em todo o mundo a quem é o céu Espais de risco A exata confusão É o mesmo hotel Tem empresas de paz Na busca do control De pecados no caos A oito a oito A exata subir a todos Para a televisão A exata confusão Em todo o mundo a quem é o céu A exatação A exatação Com outra dimensão E mais Conforto É vindo de que é É o mesmo hotel Tem empresas de paz Na busca do control De pecados no caos A oito a oito É ser a subida a todos Para a televisão Sim Atcoração 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 Amém. 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 Nossa, combustível! Amém! Assim... Amém. Encontrando a Plaza Real Corremos as reablas entre Kovt e Jankis Divertimos os que têm doidos no bairro Chico O fim da noite foi ganhar uma ídiva A ver o sol nascer na bonita área A ver o sol nascer na bonita área a ver o sol nascer na bonita área área área? MÉDICATO 150 Indígenas Des vrais Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.